Eu cheguei em frente ao portão O cachorro me sorriu latindo Tá, não bota ele agora Tá tudo bem Micael, meu neto do meu coração Aqui, o meu mais novo neto No quarto de brinquedo do seu irmão Micael Esse quarto é dele e do irmão dele mais velho do que ele O irmão dele tem sete anos Ele tem nove meses Né, Micael? Os brinquedos que o irmão dele de sete anos brincava Agora é ele que tá brincando Aí, curta e vou E vou filmando, mas vó Vó e vó Micael Ei, vó, vó Isso que coisa é mais linda Vó? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar no emprego No meu passado eu me rei E entrei Meu retrato ainda na parede Curte, vô, curte Quando tu crescer, vô O vô não vai mais existir Só no teu coração O vô já tá velho Mas o vô tá te filmando, vô E botando no canal do Sotero TV 2 O canal do vovô Cadê o carro? 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 Vai, vô Não bota a mão aqui não, só Vai, vô, 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 vô... braços abertos, eu passo da vovó e do vovô, acho que sou eu mesmo mudei, eu voltei e chorei, aqui é meu lugar, 29 de 10 de 2024, Micael, no quarto de brinquedo dele e do irmão dele, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, Não é ser jogador do futebol, só que é a bola aí, ele só vai levantar com o pé aqui. Eu gosto de escolha esponja.